Olá, eu sou a Alessandra Imperatriz e esse é o meu terceiro vídeo do Montreale Hotel Resort. É uma dica de viagem a Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais e uma dica de hospedagem. Aqui no Montreale Hotel Resort você pode se hospedar com um sistema de pensão completa, café da manhã, almoço e jantar. E no almoço e jantar as bebidas de refrigerante, água e suco já estão incluídas na diária. Esse é o Montreale, minha quarta hospedagem e meu terceiro vídeo para o meu canal do Youtube. É um canal de viagens, dicas e passeios. E agora você vai conhecer mais um pouquinho do Montreale Hotel Resort. O Montreale Hotel Resort passou por reformas. Estamos aqui num espaço novo, que é de brinquedos para as crianças, tudo muito colorido. Além do mais, nós já temos aqui o nosso Parque das Caminhadas. E agora tem um espaço para mini-golpe e tem também um espaço para andar de bicicleta. Nossa pista de bike tem para adultos e crianças. E além de todas essas atividades, tem também um espaço para acampamento. Tem um mirante para ver o pôr do sol aqui em Poços de Caldas. Temos quadra de futebol, quadra de tênis, piscina térmica, piscina externa. Então tem muita coisa para você, sua família e as crianças se divertirem. E tem a galera Montreale para cuidar muito bem dos seus filhos. Separados pelas faixas de idade, possuem atividades durante o dia. E a parte da tarde, que tal um lanchinho na piscina com os pais e os filhos? Aqui no Montreale Hotel Resort você tem atividade o dia inteiro. Que tal trazer a sua família para passar os dias aqui em Poços de Caldas? Tchau! 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 E se você, assim como eu, adora comida de hotel, então você vai conferir agora as nossas refeições. Café da manhã, almoço e jantar aqui do Montreale Hotel Resort em Poços de Caldas. E se você, assim como eu, adora comida de hotel, então você vai conferir agora as nossas refeições. E se você, assim como eu, adora comida de hotel, então você vai conferir agora as nossas refeições. E se você, assim como eu, adora comida de hotel, então você vai conferir agora as nossas refeições. E se você, assim como eu, adora comida de hotel, então você vai conferir agora as nossas refeições. Tchau, tchau. Esse foi mais um vídeo do Monreale Hotel Resort, que fica em Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais. O hotel inclui a pensão completa de café da manhã, almoço e jantar, sucos, bebidas de refrigerante e água, também incluso nas refeições. Venha conhecer também o Hotel Monreale Resort. Ele tem muitas atividades, tanto para adultos como para crianças, piscinas aquecidas, piscinas externas. E aqui você vai se sentir com total conforto, segurança, higiene e uma alimentação incrível. Convido você também a conhecer as redes sociais do Instagram e Facebook, arroba Monreale Resort e arroba Monreale Hotels. O hotel está preparado para receber você aqui em Poços de Caldas. Me acompanhe também nas redes sociais do Facebook, Instagram, Alessandra Imperatriz. E esse é o meu canal do YouTube, é um canal de viagens, dicas e passeios. Minha dica de viagem é a Poços de Caldas, minha dica de hospedagem. Monreale Hotel Resort. Minha dica de viagem é a Poços de Caldas. Minha dica de viagem é a Poços de Caldas. Minha dica de viagem é a Poços de Caldas.